Música Continuando nossa resolução de questões da região Nordeste, estamos aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, prova de 2024, questão 24. Bora lá? Para que um ambiente encontre equilíbrio biológico, dentre muitos fenômenos, temos os movimentos cíclicos dos elementos abióticos, em relação com os organismos vivos nesse ambiente. Estamos falando aqui, basicamente, de ciclos biogeoquímicos. Esse fenômeno ocorre em uma relação muito íntima entre os ciclos bióticos e os componentes abióticos. A seguir, é possível analisar um dos ciclos biogeoquímicos que ocorrem nos ecossistemas. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né? O 1, né? Patossíntese gerando o 2, né? O 2 gera alguma, né? O 2 é alguma coisa que a gente vai ter aqui para consumidores, para decompositores, respiração, decomposição, que volta aqui para o 1, certo? É um ciclo que a gente acredita que a gente esteja trabalhando com a questão do ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Eu acho que, mais precisamente, o ciclo do carbono pensando na glicose, tá? Mas vamos dar uma olhada nas alternativas. Analisando esse esquema, os espaços 1 e 2, respectivamente, devem ser a nitrogênio e consumidores secundários. Não, não é o nitrogênio, porque o nitrogênio não participa da fotossíntese, tá? A glicose, vamos trabalhar com a glicose, já pensando na união das moléculas de 3 carbonos, ela é C6, H12, O6. Não existe nitrogênio, elemento químico nitrogênio na sua composição. Então, não é A. B, oxigênio e consumidores primários. Não, os consumidores estão aqui, gente. Então, o 2 não pode ser consumidor primário, tá? O 1 até poderia ter uma questão com oxigênio, né? Porque ele também participa dessa formação. A gente tem a quebra da água, a fotólise da água na fotossíntese, mas não cabe os consumidores primários. Então, também não é a B. C, dióxido de carbono e organismos produtores. Opa, aqui a gente tem uma situação. Aqui a gente pode ter o CO2, né? Que vai ser fixado, vai formar a glicose, que está aqui, pelos organismos produtores. Que vão ser, obviamente, servir de alimento para os consumidores. Vão também ter o seu próprio processo de respiração. E também vão ter matéria orgânica que vai ser decomposta pelos decompositores. E todos esses processos, tanto consumidores, né? Que é a respiração dos consumidores, a respiração dos próprios autótropos, dos produtores. Quanto a decomposição, vai gerar dióxido de carbono para reiniciar um ciclo. Fechamos o ciclo do carbono aqui. Perfeito. Alternativa C, sem sombra de dúvidas, tá? Mas vamos para as demais aqui. D, oxigênio e organismos produtores. Bem, aqui no caso, o que acontece? Por que não pode ser oxigênio avaliando todo o ciclo? Eu disse lá na B que até poderia ser um oxigênio aqui, dependendo do que acontecesse. Por que não pode, já que a gente está falando agora do que depende do que aconteceu? Porque aqui eu tenho respiração, decomposição, né? Significa o quê? Que eu estou produzindo gás carbônico para alimentar o ciclo, tá? Então, não pode ser o oxigênio justamente porque o produto desses processos, que é o processo da respiração, tanto dos produtores quanto dos consumidores, e também da decomposição, é o gás carbônico, tá? Que vai se unir aqui no início do ciclo novamente. Então, não pode ser AD por conta disso. E é nitrogênio e consumidores primários. Obviamente, já falei que o nitrogênio não faz parte deste processo. Então, fechamos mesmo na alternativa C como alternativa correta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.